Hoje no Dragon Block C eu vou mostrar como eu me tornei um androide Sim, eu virei um androide e agora eu tô muito poderoso Então sejam todos bem-vindos a Dragon Block Super Bom, pra eu virar um super androide eu vou ter alguns desafios em mente E vários objetivos E o meu primeiro objetivo é eu conseguir sentir o que das pessoas Porque pra eu ser um androide eu tenho que sentir o que das pessoas Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês essa mini construção que eu fiz Eu vou fazer um desafio pra vocês Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar o que vai ser essa casa aqui E eu vou contar até 3 pra vocês comentarem, demorou? 1, 2, 3 E aí, vocês já comentaram o que vocês acham que vai ser isso daqui? Porque essa construção é nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos, galera Essa casinha aqui eu tentei fazer baseado na casinha do Goku criança, o Goku clássico E ela é uma casinha bem pequena e bem humilde Até porque o Goku era uma criança pobre E aqui no nosso cantinho dos inscritos eu vou estar colocando a placa com o nome de vocês Caso você queira entrar no cantinho dos inscritos é bem simples Tem duas formas A primeira delas é você ser membro aqui do canal Qualquer tipo de membro já faz você entrar pro cantinho dos inscritos E a segunda forma é a mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela E mandar algum desenho referente à série Faz um desenho pra mim sobre Dragon Ball ou Dragon Block E você vai estar entrando no cantinho dos inscritos Então bora parar de enrolação e vamos pro meu objetivo Casinha feia, filho Oh, o que você tá falando aí da casinha feia? Caraca, mano, você escutou? Desculpa, desculpa, desculpa Não, é você que mora aqui? A casa é sua? Não, não é uma casa, né, cara Mas é que isso daqui é a casinha do Goku, mano Nossa senhora, foi você que construiu isso aqui? Oi, cara, você tá idêntico, mano Não, tá assim, tá idêntico demais Tá assim, nó É que o Goku era pobrezinho, né Nossa, não, tá bom, tá bom, né Tá, tá bom Mas aqui, cara, que raça que você é? Mano, eu sou humano Pra quê? Eu sou humano Humano, tipo humanoide, assim Nada, nada demais, humano Eu sou humano, por quê? E assim, você já tem time já? Como é que tá os negócios? Não, eu tô só vivendo aqui, cara Que eu quero me tornar um super humano Tipo, eu não vou ser humano normal Por que você tá rindo da minha cara? Tipo assim, é porque o objetivo é a gente tentar fazer times, né E eu tô tentando encontrar pessoas pra me fazer um time bom Mas fazer um time com você, humano Não sabe nem construir uma casa direito Ixi, mano, você tá vindo aqui Oh, você não tá honrando sua raça, não, tá? Mano, por quê? Porque a Nameko Seiji é os caras mais bondosos do mundo Você vem aqui Não, mas eu sou bondoso, eu sou bondoso O negócio é porque eu sou bondoso Não quer dizer que eu sou bobo É diferente, eu posso te ajudar Não zoa a minha casa, mano Você vai se esconder dentro do buraco agora? Não, o creeper vai explodir a minha casa Oh, você tá aí, ó Você tá atraindo coisas ruins pra minha casa, mano O creeper explodir sua casa vai ser um favor Vai ser um favor pra esse rildo, cara Só isso Você tá me zoando ou não? Deixa você... Não, não, não Mano, quando eu virar um super androide, mano Ei, eu revelei meu plano Vou embora Nossa, mano, você tá vendo? O cara veio me zoar, galera Do nada Mano, eu vou me tornar um super androide Eu juro, eu vou me tornar um super androide Mano, e eu vou jogar da cara Daquele... Cara verde Daquele verme verde E eu vou falar que ninguém zoa o meu cantinho dos inscritos Bom, como vocês viram As pessoas já estão até me zoando pelo fato de eu ser humano Então já passou da hora de eu me tornar um androide Pra isso eu vou ter que falar com o Kami Samar Que fica ali em cima Porque é com o Kami Samar que eu compro a habilidade de poder sentir o ki das pessoas Prontinho, cheguei aqui E vamos ver por quanto o Kami Samar me vende o Kisens Aprenderia skills e sentir que custa 30 mil TP e mais 100 de mente Bom, talvez eu conseguisse o TP Mas pra isso eu vou precisar fazer um pouquinho do modo história Fazer a saga Então vamos descer lá pra baixo pra tá acumulando esse TP Pra fazer o modo história eu vou usar o meu poder máximo Que no caso é o Kaioken aumentado 10 vezes Toma E agora eu posso fazer a saga E minha próxima missão é derrotar o Pilaf e seus amigos usando robôs Então venha, meu Deus, eles apareceram Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar eles numa boa, galera Eles dão um daninho, mas eu acho que dá pra derrotar Ó, derrotei o primeiro Nossa, eles são bem resistentes Derrotei o segundo E vamos derrotar Pronto, derrotei o terceiro E agora é só pegar esse TP para proteger Desse jeito eu já tenho 6 mil de TP Todos os matches combinados em 1 Agora eu vou ter que lutar contra a fusão dos robôs do Pilaf Meu Deus E apareceu Nossa, esse daqui dá dano Nossa, esse daqui dá muito dano Calma aí, eu tenho que comer E agora vamos Toma, 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 toma Tá, eu vou conseguir derrotar bem fácil também Cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter aprendido esse Kaioken Olha isso É muito roubado E agora vamos pegar o TP Pô, peguei uma esfera do dragão Boa Isso daqui vai economizar um pouquinho do meu tempo E eu ganhei 10 mil de TP, galera Tá quase, hein Kami menciona que um torneio foi anunciado E sugere que você participe Eu acho que vai ser bem interessante eu ser campeão desse torneio, né O torneio começou e tem muitos lutadores poderosos Então derrote o seu primeiro oponente E meu primeiro oponente é o Bactéria E agora vamos lutar contra o Bactéria Nossa, olha o tamanho dele Ele é feião, cara Eu acho que ele tem o dente quebrado E aí, ele tem o dente quebrado Que bicho feio Tá, mas eu acho que eu consegui Nossa, derrotei ele muito fácil, cara Meu Deus, vou até usar pra proteger E agora é contra o Yantia Mano, eu já derrotei o Yantia, mano Esse cara não cansa de apanhar, velho Mas vamos lá, Yantia apareça Eu espero que o Yantia esteja um pouquinho mais forte Até porque da outra vez eu derrotei ele muito fácil Mas beleza, vamos ver Tá, ele tá mais forte Ele tá aguentando mais E tá dando um daninho legal também Prontinho, Yantia é derrotado Final Eu já tô na final Eu versus Jack Chun Tá, o Jack Chun tá aqui Ele dá um dano, tá? Tá, ele dá um dano Calma aí Eu vou derrotar ele Calma Nossa, eu tô batendo muito nele Mas ele é forte Mas eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque eu tenho o Kaioken aumentado 10 vezes Nossa, ele... Nossa, derrotei Eu achei que ele não ia ser derrotado, cara Eu quase perdi essa luta, mano Ô, o Mestre Kame é forte, tá? Pra quem não sabe O Jack Chun é o Mestre Kame Fantasiado Pra enganar o Goku Mas eu não sou o Goku E eu não vou ser enganado Vamos ver o tanto de TP que eu vou conseguir Não acabou Ele liberou todo o seu poder E eu tô com 20 mil Meu Deus, galera Isso é muito TP Apareça, Jack Chun Nossa, ele tá bombado Ele tá bombado Ele deve estar mais forte agora Mas eu consigo derrotar ele numa boa Até porque eu tenho o Kaioken, né, mano? Essa habilidade é muito roubada Vai, Mestre Kame Você tem que ser derrotado, cara Que bicho resistente, velho Vamos lá Nossa, eu tô batendo muito nele Ele não é derrotado, cara Boa Derrotei ele Espero que eu ganhe muito de TP com isso, né? Vamos ver o quanto de TP eu vou ganhar 32 mil Ou seja, eu já ganhei o TP necessário Mas agora eu vou ter que voltar pra torre Eu já tenho 30 mil de TP Porém eu não tenho mente Então pra isso eu vou ter que treinar um pouquinho a minha mente Fazendo esse treinamento de concentração Eu vou ganhar um pouco mais de TP Quando eu precisava de mentalidade Pra poder sentir o que das pessoas malignas Ou pessoas bondosas Eu comecei a treinar a minha mente Pra desse jeito ter o TP suficiente Pra aprender essa skill Prontinho, galera Agora eu venho aqui e vou upar a minha mente E ainda falta 7 mil pra eu comprar essa skill Mas esse 7 mil eu consigo fazer no modo história Que é bem rapidinho Após você ter vencido o torneio O exército Red Ribble começou a se mover Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão Certifique-se de cuidar dele Missão dada é missão cumprida Então vamos lá Apareça a Red Ribble Cadê os homens da Red Ribble? Ah, tá aqui embaixo? É um homem só Oh, ele é forte Ele é forte Nossa, ele tá dando dano Mas acho que eu consigo derrotar ele Tá, ele tá dando um dano legal Mas eu tô conseguindo bater bastante nele Eu acho que logo, logo ele vai ser derrotado Nossa, ele é bem resistente, galera Boa, derrotei Vamos ver o tanto de TP que eu vou pegar Oh, 37 mil Já é o suficiente Eu vou logo aprender a minha skill com o Kami-sama Vamos vir aqui Aprender skills e comprar o Sentiki Desse jeito eu consigo sentir a energia de qualquer pessoa Tipo esse Goku aqui na minha frente E o meu primeiro objetivo foi concluído Agora pra eu virar um Android Aqui no Dragon Block C Eu preciso invocar o Shenlong Ou seja, eu preciso das 7 esferas do dragão E eu tenho apenas uma Pra conseguir essas 7 esferas Eu tenho uma estratégia Que no caso é fazendo o radar do dragão Que precisa de ferro Esse cristal aqui que é bem fácil de encontrar Ouro e redstone Mas como eu sou um humano E eu quero me tornar um Android Minerar não seria o problema Acho que seria a parte mais fácil dessa missão Então eu comecei a minerar Até eu ter todos os minérios Prontinho, rapaziada Peguei todos os minérios Agora só falta eu encontrar um deserto Pra tá pegando cacto Finalmente achei o deserto Agora é só pegar alguns cactos Agora é só preciso craftar Primeiro eu tenho que fazer esse craft aqui Vou precisar fazer isso Isso daqui E se eu não me engano Agora é assim, ó Senão vai mudar só a ordem Aê, pronto Tem que fazer dois Agora eu coloco os ferros aqui Coloco esse minério aqui E já era Meu radar do dragão está pronto E com isso daqui Eu posso ir atrás das esferas do dragão Até porque, ó Eu vou ligar ele E vou ver se eu encontro alguma esfera por perto Ó, só pra ver se tá funcionando Eu vou colocar uma esfera aqui no chão E vou ver se meu radar tá ligado Aí, ó Tá ligado, ó Tá mostrando que tem uma esfera aqui Então vamos quebrar Já era Agora posso ir atrás das outras Ó, rapaziada Eu encontrei uma esfera aqui no radar E ela tá aqui na frente Vou pegar ela E agora falta cinco Mas com esse radar aqui O processo vai ser bem rápido, né? Até porque ele fala onde tem as esferas Então vamos em busca de todas elas E prontinho, rapaziada Consegui as setas esferas do dragão E agora basta invocar o Shane Long Pra invocar o Shane Long Eu tenho que fazer isso daqui Pronto E agora é só falar Apareça, Shane Long E realize o meu desejo É brincadeira Mas vocês viram que deu certo, né? Já fez até o barulho Só clicar aqui E já era O Shane Long apareceu Olá, Crazy 1007 Vejo que você reuniu todas as setas esferas do dragão Me diga o seu desejo Que eu irei realizá-lo Agora chegou a hora, né, rapaziada? Shane Long, eu desejo me tornar um androide Pra desse jeito deixar de ser um humano normal E me tornar um super-humano Ou seja, eu quero me tornar um super-android Esse desejo é muito fácil E o seu pedido é uma ordem Bom, eu acho que eu me tornei um androide Vamos ver Meu Deus, eu tenho 2.500 de Ki Nossa, eu tenho Ki infinito Olha ali meu Battle Power Eu não sei quanto eu tava antes Mas agora eu tô com 6.000 de Battle Power, galera E eu tenho energia infinita E olha isso daqui, rapaziada O meu Ki mudou de cor também Antes era azul Agora tá verde Aqui na frente, rapaziada Eu tô sentindo um Ki Só que eu não sei se é um Ki maligno ou um Ki bom Dói Seu Ki é neutro O meu, o meu Ki? Na real ele tá quase indo pro mal Você é mau, cara? O que? O que você tá falando? Eu consigo sentir o seu Ki É sério? É, o Ki é roxo O meu provavelmente é todo azul Porque eu sou uma pessoa bondosa Não, na realidade o meu é todo preto Não, não, não isso É só energia É só energia malvada Ah, minha energia? É mais ou menos isso Mais ou menos isso Nossa, ô Dói Ah, rabo Esse daqui é interessante, hein, cara É, então, entendeu? Eu sou meio saiyajin Então, é porque, tipo assim Eu era um mano normal Só que agora meu Ki tá azul Não azul, era azul Tá verde O que você acha que aconteceu comigo? Ô, louco Peraí Não, não, não O quê? O quê? Você virou um androide? Eu virei um androide, droidek Oxe, como? Mano, então Foi um baita trabalho Mas, assim Eu preciso um pouco da sua ajuda no futuro Hum, interessante E o que você gostaria aí de me propor aí? Mano Pra gente poder se acertar Qualquer coisa Eu te ajudo com tudo que você quiser Com tudo Mas quando você ficar forte o suficiente E ter, tipo, umas transformações bem da hora Eu vou precisar da sua energia Você vai conseguir me dar um pouco do seu Da sua célula, né? Bom, posso até pensar Até porque eu sou um super saiyajin Você é o lendário? É, é, é Então Eu, eu, eu Como que eu tava falando Eu tenho que me aprimorar, né? Meus movimentos Treinamento Pra eu poder ficar mais forte Droide, você é o lendário Eu posso te ajudar, cara Eu faço qualquer coisa pra te ajudar Em troca da sua célula, cara Olha, pensando por esse lado Pode ser, sim Então você quer fechar Uma mini aliança comigo? Perfeito Pode ser Aceito muito Bom, rapaziada Me tornei um androide E fiz um aliado saiyajin E o meu objetivo É roubar a energia desse saiyajin Até porque eu tenho energia infinita Imagina eu ter energia infinita E as transformações De um super saiyajin Cara, eu vou ficar um absurdo de forte E Alexei me aguarde E Alexei me aguarde